ele é um homem que se diz entendedor do direito inclusive é um dos cotados para o STF mas acho que não tem saber jurídico nenhum ele é entendedor do direito ele é um homem cotado para o STF mas ao que vê não tem saber jurídico tá entendendo a jogada? então isso é uma jogada de mestre, por quê? o Dino, o fujão medroso, saiu com medo não apareceu e agora os deputados pedem um impeachment, o que vai dar? será se ele vai ser impeachmado será se tem chance de impeachment ou essa jogada de impeachmá-lo é uma jogar o verde para colher o maduro e na verdade eles querem outra coisa vamos falar isso com você também vamos falar da descoberta descobrimos aonde o nosso dinheiro é jogado no lixo o dinheiro, agora você sabe por que o Haddad, ele pede tanta taxa, quer dizer é o taxade agora você vai entender claramente porque ele é o taxade porque o nosso dinheiro é literalmente jogado no lixo por esse desgoverno que nós temos hoje e também vamos dar um giro de notícias um pequeno giro de notícias falar um pouquinho de Israel um pouquinho das eleições na Argentina e terminar com algumas perguntas de alguns inscritos no canal tá bom? então galera não esqueça inscreva-se no canal dá o seu joinha temos que nos unir nessa batalha mais informação melhor mais união melhor precisamos vencer o Brasil precisa vencer o Brasil precisa despertar essa galera do muro ela precisa a gente precisa balançar esse muro até que esse pessoal caia do lado direito é isso que nós temos que fazer vamos começar aqui com a questão cultural uma pessoa me perguntou no dia de ontem Fábio o Brasil vai se tornar um país de primeiro mundo e eu falei pra ele a questão aqui é o seguinte primeiro mundo não é só uma questão financeira primeiro mundo também é uma questão cultural e olha o que a esquerda tem feito com a cultura do Brasil olha o que a esquerda tem feito nas universidades nas escolas então fica complicado e para conseguir mostrar melhor nós temos o vídeo de um dos melhores senadores que nós temos hoje no Brasil que é nada mais nada menos do que o Cleitinho o Cleitinho ele simplesmente cara ele mostrou o que realmente tem acontecido no Brasil vamos lá olha só isso aqui 250 mil 250 mil 250 mil o senador Cleitinho querendo mostrar pra gente exatamente aquele lixo que tá ali esse lixo que a esquerda chama de cultura e o senador está proibido lembrando que é na Caixa um lugar que é totalmente público pago com o nosso dinheiro e eles viram que vazou eles viram que a população brasileira se revoltou e aí eles tentam esconder é isso que eles estão tentando mas o Cleitinho tá tentando entrar Fábio eu já assisti esse vídeo assista novamente porque é importante que a gente espalhe para todo o Brasil porque eu digo pra você o que o Cleitinho tá fazendo aqui a grande maioria do povo brasileiro concorda que 250 mil é dinheiro jogado no lixo vamos lá uma questão cultural uma questão de manifestação cultural pessoal só pra vocês entenderem se aqui estão falando que é arte que é cultura olha o valor que saiu no diálogo oficial 250 mil do dinheiro de vocês então a gente vai deixar isso acontecer chega dessa palhaçada aqui no Brasil aí chegam os hipócritas foi cancelada por que será que foi cancelada já pensou por que será tá cancelado por que que não pode abrir o que que vocês estão escondendo 250 mil cultura imagina o meu canal com 250 mil para a gente mostrar 250 mil aqui se vale 250 mil o estrago já foi feito o estrago já foi feito o dinheiro já foi empurrado chegou mais alguém Leonardo eu tô com o pessoal aqui pra dizer tá tendo uma restrição ainda sobre a questão da exposição eu não vou com a mão na exposição não vou fazer nada não tenho dá mais como parlamentar como eu recebi uma denúncia eu queria mostrar pra população brasileira o que que tá ali dentro deixa eu falar uma coisa tem nada na verdade a exposição já tá inclusive em desvantagem sim né ontem mesmo a gente deu uma manifestação de que em princípio viola os termos do contrato viola os termos do contrato é aquela coisa a princípio viola os termos do contrato é uma coisa que viola o termo dos contratos 250 mil do nosso bolso foi jogado no lixo e se ninguém tivesse descoberto se não tivesse sido mostrado se não tivesse vazado na internet será se não teria mostrado pra todo mundo porque a pergunta que eu tenho é o seguinte eles fecharam mas fecharam porque sabiam que estavam fazendo coisa errada ou fecharam porque viram a repercussão e ia dar problema pra eles essa é a pergunta a pergunta não é porque fechou a pergunta é porque abriu porque estava aberto porque o dinheiro foi usado certamente as pessoas que fizeram essa arte receberam o dinheiro certamente receberam receberam dos nossos impostos mas isso é arte vamos lá o que acontece como funciona quando chega o projeto não se tem acesso a toda peça a amostra toda depois de montar o que é aberto um pouco o que você vê um pouco tempo funciona então assim o que eu garanto ao senhor é já está em a próxima ideia todo mundo já tomou as medidas necessárias por isso que ela foi despechada é só por isso como o espaço agora não está mais aberto ao público não está mais aberto ao público mas estava estava mas isso aqui é um espaço o problema todo é que é um bando de hipócritas que eles não querem mostrar claro que não é um desrespeito total conversa mole tem que pegar o nome de todo mundo ali claro o senador não pode usar o fígado nesse momento né olha olha as imagens pessoal olha a podridão olha isso aquilo ali olha isso olha isso o negócio do comunismo o negócio do comunismo dentro da bandeira brasileira arte presidente Bolsonaro defecando na bandeira se não apoia ele qualquer outro isso é maneiro isso aqui 250 mil reais de seu dinheiro e a caixa liberar isso e aí não deixar entrar olha isso aqui que vergonha olha isso aqui bandeira vermelha hoje eu estou fazendo um projeto para criminalizar isso mas que não deixe isso acontecer e tem mais a caixa vai exonerar o responsável para essa parte e o mais importante é devolver o dinheiro para o povo isso aqui não vai acontecer mais no Brasil vamos assim estamos juntos parabéns senador parabéns é isso aí o Cleitinho é um dos melhores senadores que nós temos porque ele faz ele tem feito coisas ele tem lutado pelo Brasil ele é aquele que realmente luta para que o Brasil melhore isso é muito importante que nós tenhamos senadores como esse porque é um absurdo total e aquelas coisas que não tem ah não mas nós abrimos mas agora fechamos agora não pode entrar porque nós tomamos a providência mas tomaram a providência porque o povo brasileiro viu a repercussão foi horrível e como bem foi falado claro que você tem os militantes de esquerda que fizeram essa coisa que chamam eles de arte mas a grande maioria da população brasileira é contra esse tipo de coisa é contra totalmente contra esse tipo de coisa então a gente tem que botar isso também no nosso contexto temos que colocar vamos falar agora da questão do Dino vamos lá a questão do Dino agora vamos lá olha só isso aqui o impeachment do Dino o Dino pela segunda vez a primeira vez ele tinha sido convidado mas agora não foi convidado era um requerimento e ele faltou e de acordo com a constituição as regras do Senado etc se você falta você está cometendo um crime de responsabilidade e o crime de responsabilidade o pode levar ao impeachment lembrando a você que o Flávio o dinossauro ele está no Brasil supostamente em posição para diminuir a violência no Brasil diminuir a criminalidade e eu só vejo a criminalidade aumentar então é norma é normal que os deputados sentem e conversam meu amigo você é o ministro da defesa você é o ministro da economia você é o ministro da educação então se você tem um problema naquela área o deputado tem que sentar e conversar com você para saber porque que da educação está assim porque que está assim então como ele é da segurança pública como ele é da questão do crime organizado que tem no Brasil da violência e o que está acontecendo agora na quebradeira de ônibus está destruindo tudo no Rio de Janeiro ele tem que dar satisfação ele tem que dar satisfação do que ele está fazendo ele tem que dar então ele é um fuljão um tremendo um covarde e precisa ser impeachment mas você tem que entender o motivo você tem que entender toda a jogada que está por trás vamos lá convocou convocou atos do ministro da justiça e segurança pública foi devidamente convocado convocado com duas semanas de antecedência ofício encaminhado e até agora 918 nem sequer uma resposta não se encaminhou da outra vez essa já é a segunda vez que ele não vem e ou seja é a segunda vez que comete um crime de responsabilidade porque o artigo 50 é muito claro pode convocar sob pena de crime de responsabilidade então é a segunda vez que o ministro comete um crime de responsabilidade e ele como conhecedor do direito ele sabe que deveria comparecer agora vai responder de acordo com as previsões condicionais Deputado e sobre os requerimentos para hoje são 20 requerimentos quais seriam as perguntas são 20 requerimentos porque foram acumulando ele foi convidado a vir aqui numa data passada esteve aqui sob convite não foi sob convocação e depois de falar por uma hora e meia foi embora e inclusive naquele momento ele mesmo havia se comprometido a vir aqui datas futuras que fossem necessárias aí convidamos novamente não veio aí que nós entramos no regime da convocação foi convocado já há três meses e nós tínhamos a esperança que ele apresentasse uma data dentro daquela boa relação entre o congresso e o poder executivo que sempre tivemos que ele apresentasse uma data não apresentou aí que eu como presidente da comissão fiz o ofício intimando-o a vir aqui naquela data passada independente dele apresentar uma sugestão de data ou não eu fiz o ofício intimando não veio agora de novo mais uma convocação aí já temos aí duas dúzias de fatos relacionados a questões que o parlamento quer saber do ministro de justiça e segurança pública e ele hoje de novo convocado que foi devidamente convocado não comparece e agora vai com certeza responder de acordo com a constituição e a legislação brasileira porque afinal de contas no Brasil se é uma democracia espero que seja ninguém está acima da lei a segurança pública no Brasil hoje vai de mal a pior aliás a violência crescente é algo flagrante ontem no Rio de Janeiro vimos um caos eu mesmo e mais três deputados federais estivemos na Bahia numa visita técnica há 15 dias vimos lá na Bahia o caos no Rio Grande do Norte então dentre tantas coisas que não vão bem nesse atual governo das principais é a segurança pública que está em causa e muito talvez por ações como essa do ministro que não se submete a ninguém não se submete à constituição não se subordina ao Congresso Nacional e ele como ministro de Estado porque ele talvez entenda que em sendo senador da República não precisa responder ninguém só que ele não é senador ele está licenciado ele é um ministro de Estado um funcionário público do Poder Executivo e assim como todos os outros ministros devem respeito obrigação consideração à sociedade brasileira através do Congresso Nacional a comissão a comissão a mesa diretor da comissão vai representar por crime de responsabilidade ao PGR para que ele responda ele é um homem que se diz entendedor do direito inclusive é um dos cotados para o STF mas acho que não tem saber jurídico nenhum porque se a Constituição Federal é muito clara no artigo 50 dizer que ministros de Estado são obrigados a comparecerem quando chamados ele sabe que essa obrigação é algo expresso rígido e não tem margem para discussão agora nós vamos adotar as providências desse estilo vamos buscar a sua responsabilização e isso não impede dele vir aqui isso é fato passado se ele vier aqui semana que vem por exemplo ele já cometeu um crime de responsabilidade por não ter vindo hoje e não ter vindo na sessão anterior e hoje à tarde nós teremos sessão aqui na na comissão de segurança pública provavelmente novas convocações virão e ele assim vai ter vai só acumulando crimes de responsabilidade toda vez que ele for intimado devidamente ilegalmente intimado pela comissão e não comparecer aqui pessoal então uma correção a primeira vez que ele foi foi aquela vez que ele ficou durante uma hora e pouco e saiu ali tinha sido convidado as últimas duas vezes que ele não compareceu ele tinha sido convocado agora eu não sei se você reparou na jogada de mestre a jogada de mestre ele cita aqui eu não sei se você reparou ele cita mais ou menos aqui ele é um homem que se diz entendedor do direito né inclusive é um dos cotados para ir para o STF mas acho que não tem saber jurídico nenhum ele é entendedor do direito ele é um homem cotado para o STF mas ao que vê não tem saber jurídico tá entendendo a jogada? então isso é uma jogada de mestre por quê? porque eu e você sabemos que ele não será impeachmado mas Fábio pra que então que eles estão fazendo um impeachment para alguém que não será impeachmado? o que eles estão tentando fazer é queimar o filme dele mostrar pra todo o Senado que ele não tem saber jurídico que ele não pode ser um cara sabatinado para o STF então a jogada aqui é essa a jogada é mostrar pra todo mundo mostrar pra população brasileira que ele é um incapacitado ele não pode ser escolhido então se Lula o escolher ele tem que ser descartado pelos senadores é isso que eles estão tentando fazer porque eu tenho certeza que muitos de vocês agora ou muitas pessoas vão entrar no canal depois no vídeo depois e dizer ah mas isso vai dar em pizza ah mas isso não vai dar em nada pra que que você abre um processo de impeachment sabendo que não vai dar impeachment é aquela mesma história a Dilma é abriram-se contra a Dilma mais de 60 processos de impeachment o último pegou ela foi impeachmada imagina se ninguém pensasse abrir um processo de impeachment porque ela não seria impeachmada ela não seria impeachmada então a gente tem que abrir a nossa mente pra entender as coisas então aqui está queimando no caso o Dino se queima o Dino é bom é bom pra todo mundo entendeu essa é a jogada é tentar queimá-lo dos dois lados porque realmente o Dino não pode ser um ministro da Suprema Corte vamos lá dar o giro de notícia e já já terminamos Dino falta comissão da Câmara e alega risco de agressão e deputados pede impeachment tomara que seja sabemos que não vai ser mas vamos queimar o filme dele vamos desqualificá-lo para não se tornar um juiz da Suprema Corte Dino se faz de vítima e amarela de novo olha aí o Toffoli o Toffoli é o cara que tem escondido as imagens o vídeo que mostra supostamente agressão Alexandre Moraes Toffoli nega a cópia de vídeo de aeroporto para defesa de acusados de agredir Moraes mas autoriza a perícia aí tem a perícia mas estão proibidos eu acho que o Toffoli deve ser o juiz mais desqualificado que nós temos no STF ao lado de Bolsonaro parlamentares lançam bancada contra invasão de terra é isso mesmo invasão de terra Israel sugere que ONU peça combustível ao Hamas estes tanques estão em Gaza contém mais de 500 mil litros olha só e Jael botando ao ONU de vergonha olha que interessante olha que interessante punidos metrô demite funcionários e aplica punição por greve ilegal apoiada pelo bolos e pessoal que prejudicou milhões de trabalhadores o bolos prejudicou milhões de pessoas que iam ou queriam ir trabalhar e também destruiu a vida de muitas pessoas que foram demitidos os caras tinham um trabalho muito bom ganhavam muito bem foram demitidos por fazer uma greve ilegal por darem ouvido à esquerdalha o pessoal não aprende Senado começa a discussão sobre a PEC que limita decisões do STF vamos apoiar as discussões as discussões da PEC corta asa de rubu vamos apoiar Crosoé ditador de Nicarágua dissolve mais uma ordem religiosa o amigo do Lula o perseguidor de religiosos ele é um ditador que é amigo do Lula e simplesmente está atacando todo cristão basicamente Maduro quer anexar a Guiana Maduro quer anexar a Guiana e isso não é metáfora nem piada isso aqui eu falei para vocês mais ou menos uns 10 dias atrás que eu vi essa história ela é preocupante muitas pessoas não estão levando a sério e agora os jornais grandes começam a falar que realmente o Maduro ele está fazendo um tipo de um um peblecito para as pessoas aceitarem ou não uma anexar essa parte a Venezuela como se isso coubesse as pessoas a decidirem né cabe a todo o país da Guiana decidir se vai dar uma terra para Venezuela ou não ou seja tudo indica que o Maduro está querendo roubar porque é isso que os ditadores fazem da democracia relativa Melei agora acena até para a esquerda em eventual governo o Melei está certíssimo porque quando você fala esquerda ele está falando do grupo do Macri a colisão Macri tinha alguns partidos ali que que estavam ali naquele naquele centro esquerda o centrão aquela teatro da tesoura então essa galera tudo de esquerda então ali tinham eles e agora o Melei está negociando o Melei precisa ganhar essas eleições ele tem a faca e o queijo ele precisa negociar com toda a coalizão do Macri para que ele possa ganhar Crozué 10 mil em um apartamento para cada refém levado para Gaza olha isso pessoal aí os fanáticos são fanáticos mas não são tão burros né porque eles capturavam pessoas levavam reféns e ganhavam apartamento e 10 mil para cada refém que eles levassem para o Gaza forças de defesa de Israel reagem a mísseis e atacam o exército sírio isso aqui é preocupante nós precisamos averiguar mais mas esse é o perigo é de mísseis ir para o lugar errado mísseis caindo no lugar errado e você acabar tendo um conflito maior países contra país temos que ficar observando o que está acontecendo aqui vamos às perguntas só tem duas vamos lá todo poder emana do povo kkkkk coitado está vivendo em um mundo de ilusão o povo só paga conta e os poderosos é quem mandam o nosso amigo Woodson Machado ele não deve saber o que quer dizer a palavra ou a frase ou o que está na nossa constituição quando diz que todo poder emana do povo ele deve pensar que literalmente o povo que manda o povo vai fazer algo você sabe que na constituição quando diz que todo poder emana do povo quer dizer que o povo escolhe deputados e senadores e os deputados e senadores votam naquilo que o povo quer que eles vão ser os nossos representantes o poder do povo está na mão dos representantes eleitos por nós aí que está o poder do povo os parlamentares por isso que eles tem que brigar com o STF e não permitir que o STF faça leis façam leis essa é a diferença então acorda meu amigo Machado vamos botar uma fézinha aí em vez de ficar rindo tenta votar agora para a questão da anistia vamos ajudar agora na PEC que pode cortar as asas dos urubus vamos fazer a nossa parte em vez de estar no Nárnia por favor na Rússia ninguém morre lá você é morrido suicidado infartado sensacional eu ri demais quando eu vi isso aqui do nosso querido Zani mas é 100% verdade a Rússia é exatamente assim o cara não gostou do Lula amigo Lula do Putin o Putin não gostou do cara o cara é morrido o cara é suicidado o cara é infartado é basicamente isso galera Deus abençoe todos vocês lembrando a você que todos os dias nós temos agora dois horários fixos seis da manhã e às vinte horas a gente coloca cortes durante o dia vídeos mais curtos e etc mas horários fixos vamos tentar manter todos os dias seis da manhã e às vinte horas Deus abençoe vocês te vejo às vinte horas tchau tchau